A luz doce é assim, eu sou um pecador Por causa do que digo, por causa do que sou Digo apenas o que está no coração É raiva, é anjo, é destruição Se quer saber de onde vem tudo isso Corte a filha da fuga, não repita essa nação Do jeito que a coisa agora não há mais salvação Reze por nós 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 Meu coração já foi puro, já foi sem falta Se já vivi, mas hoje tenho saudade Quero de volta, quero meu coração Sem raiva, sem anjo, querendo união Meu coração já foi puro, já foi sem falta Se já vivi, mas hoje tenho saudade Quero de volta, quero meu coração Sem raiva, sem anjo, querendo união Como acreditar e o homem diverte, não me pede Dinheiro pela sua formação Que não lhe manipula, faz acreditar no seu sermão Que arma, que ódio, seu control Homens guardados que abram com autoridade Pedem dinheiro pela sua liberdade Se acham a justiça, se acham o poder É só corrupção, por isso Filho da crise Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL